Olá, Logos por Jesus, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal mais louco do YouTube. Direto do quartinho de oração, queremos trazer algo do trono de Deus para te abençoar. Hoje eu quero falar sobre, se passado fosse bom, chamava presente. Eu tenho que dar o crédito, essa frase, ela não é minha. Ela é de uma grande escritora brasileira, chamada Clarice Lispector. A Clarice disse essa frase chocante, se passado fosse bom, chamava presente. Um freio de mão que existe na vida de muitas pessoas é a eterna vivência do passado. São pessoas ressentidas. O que é ressentimento? É sentir de novo, ressentir. Porque a pessoa viveu algo ruim lá atrás, já passou, mas ela vive ressentindo. Ela vive remoendo aquela dor e aquilo que aconteceu lá atrás fica sabotando e estragando o hoje. E a pessoa continua, e a pessoa permite isso. E ela vai ali se machucando todo dia, todo dia ela ressente, ela revive, ela... Mas Deus quer nos libertar de um passado. De um passado de dor, de um passado de prisão, de um passado de memórias e de mágoas terríveis. Eu sei que você vai dizer assim, Lucinho, você não sabe o que eu vivi. Não começa a dar sermão de coisa que você não sabe, não. Eu vou devolver para você o argumento. Você é que não sabe o que eu vivi, para eu poder estar aqui falando de se libertar do passado. Eu era para ser um cara completamente morto, preso, depressivo e destruído, se eu fosse olhar as coisas que me aconteceram. Mas eu tive que, voluntariamente, né? Porque as pessoas falam então, ô pastor, ok, ok, entendi. Deus quer que a gente se liberte do passado. Como? Um passo de mágica? Não. Você conscientemente, intencionalmente, vai até a cruz de Jesus, coloca ali o episódio que te aconteceu, a injustiça, a traição, seja o que for que você viveu, coloca lá e fala assim, Jesus, ó, não dou conta mais, tô sofrendo como se ainda estivesse acontecendo, só que a coisa já aconteceu há muito tempo, e eu, a partir de hoje, não vou carregar mais esse peso. Eu libero perdão, aí você libera perdão para quem tiver que liberar perdão, né? E você entrega, porque, gente, o único que tem costas largas para carregar nosso passado, é Jesus. Ele carregou nossos pecados e ele não vai dar conta do nosso passado. Pare de tentar resolver aquilo que já passou. Felicidade, ó, depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro, mas felicidade é excesso de presente. Nós precisamos de viver hoje, no hoje, no presente. Alegria, paz, é só hoje. Então, pare de estragar o seu hoje, trazendo o ontem para hoje. Só assim você vai ser liberto. Pede isso para Deus, fala, Espírito Santo, eu te entrego tudo. Me liberta e comece a viver o novo de Deus, a sonhar o novo de Deus. Porque passado, se fosse bom, chamava presente. Deus, eu abençoo essa vida preciosa e eu te peço que o Senhor nos liberte do passado. Liberte mesmo, até do passado bom. Que a gente olhe para trás, seja grato e deixe para trás. Porque o Senhor quer que a gente viva o agora, o hoje. Eu abençoo essa vida maravilhosa, preciosa. E eu declaro que a partir de hoje, ela vai ser feliz no hoje. Em nome de Jesus. Gostou do vídeo de hoje? Se gostou, me dá aquele like de todo dia. Se inscreve no meu canal. Manda esse vídeo para muita gente aí nos grupos que você pertence. Passa na loja do Lucinha, adquira esse livro, O Fim da Ansiedade. Esse livro vendeu milhões de cópias e tem transformado a vida de muita gente. Olha aqui, também essa camiseta linda com essa estampa do leão. Muito, muito linda. Tem essa bíblia aqui para as meninas. Olha que linda essa bíblia. Uma bíblia chamada bíblia pixel, né? Com a letra grande. Muito boa essa bíblia, muito maravilhosa. Tudo lá na loja do Lucinha. E se você comprar lá, acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, eu quero te convidar a vir com a minha família para Israel. em 2024. Nós iremos em março para Dubai e Israel. E nós iremos em outubro, numa viagem exclusivamente para Israel. Acesse hoje o site viajecomlucinho.com.br. Faça lá a sua inscrição. Veja lá as formas de pagamento. E venha conosco fazer a viagem mais fantástica da sua vida. E aí E aí E aí